Olá a todos, eu sou a Cláudia, sejam muito bem-vindos aqui ao Cláudio Canal. A receita que hoje vos trago é uma receita muito fixe para vocês fazerem em família, porque é uma receita que é especialmente do agrado dos mais pequenos. São umas cookies com pepitas de chocolate. Podem chamar-lhes bolachas, bolinhos, aquilo que vocês quiserem. O que interessa é que são muito apetitosas, bem macias por dentro e são... Bem boas. E são o quê? Bem boas. Ouviram isto? Pronto, então vamos aprender? Bora! Para fazermos então aqui as nossas super, hiper, mega deliciosas bolachas de hoje, vamos precisar de colocar aqui na taça da batedeira 100 gramas de queijo creme, é queijo creme daquele simples natural, e também 50 gramas de manteiga. Eu estou a usar manteiga sem sal e agora vou bater até incorporar tudo isto e de seguida vou adicionar um ovo, uma colher de sopa destas colheres medidoras de leite e também um pouco de extrato... de extrato não, peço desculpa, eu estou a usar pasta de baunilha. Eu gosto sempre de usar baunilha em pasta, mas se só tiverem extrato também não faz mal, ponham só umas duas ou três gotinhas também para não ficar com aquele gosto demasiado intenso. Depois, relativamente ao resto dos ingredientes, eu vou falando neles à medida que o vídeo vai decorrendo, mas não se preocupem que, como de costume, eles vão ficar todos inscritos aí embaixo, nessa setinha, na descrição do vídeo. Vamos então começar aqui a bater-se. Antes de ligar a batedeira, só referir que a manteiga está à temperatura ambiente. Vamos lá, vamos lá. Se virem que não estão a misturar bem as coisas aqui com a batedeira, porque às vezes ela não chega aqui bem aos bordes da taça, ajudem com uma espátula, envolvam e depois voltem a ligar a batedeira. Como veem, já está tudo aqui bem misturadinho e agora o que vamos fazer é adicionar uma chávena e um quarto, portanto chávenas medidoras, mais uma vez, para garantir que temos aqui as medidas todas certinhas, de açúcar em pó. E agora vamos bater isto tudo até que esteja uma mistura bem, bem fofa, para que depois possamos então adicionar o resto dos ingredientes. Ao início tenham cuidado, ponham uma velocidade baixa, senão vocês vão fazer puff e espalhar açúcar por todo o lado, já me aconteceu, acreditem, e depois então aumentem um pouco a velocidade. Ora bem, já está. Vocês podem notar que temos aqui alguns grumos e isto tem a ver com o facto de eu não ter peneirado o açúcar em pó. Se não quiserem ficar com estes grumos, peneirem, mas isto também não é muito importante porque agora, quando adicionarmos as farinhas que vamos pôr a seguir, isto também vai-se homogeneizar tudo e portanto não é assim muito crítico. Eu vou só trocar aqui a pá da minha batedeira, eu estava a bater com aquela das massas mais leves e fofas, mas como agora vamos adicionar farinha, eu vou trocar para esta, portanto vocês aí nas vossas batedeiras de casa saberão quais são os pás que devem utilizar, mas antes de trocar eu até vou já juntar aqui a farinha porque é mais fácil. Eu tenho aqui dentro desta taça que vocês aqui veem, um quarto de chávena, mais uma chávena inteira, assim como fizemos com o açúcar, de farinha normal, ou seja, farinha sem fermento, tipo 55 e também tenho a mesma quantidade, portanto uma chávena e um quarto de amido de milho, ou seja, farinha maisena, eu costumo dizer isto maisena já nem sequer é marca, portanto é amido de milho ou maisena, se quiserem chamar assim e agora vamos adicionar aqui tudo juntamente com esta nossa mistura de queijo creme. Vou amassar só até que isto fique tudo homogéneo, porque nós também não queremos desenvolver muito o gluten depois aqui na massa, para não estragar a consistência das nossas bolachas. Vamos lá então. Pronto, bem, é isto. Agora tiramos aqui, vou tirar aqui a batedeira mais para o lado para vermos melhores. Tirar aqui a taça e também a pá. Agora aqui com a ajuda de uma espátula vou retirar esta massa que ficou aqui agarrada à pá da batedeira, assim só para homogeneizar um bocadinho mais as coisas, isto agora já está bem mais consistente, mas acreditem que ficam umas bolachas muito macias, em parte por causa do amido de milho e do açúcar em pó que levam aqui na confeção. Pronto, agora vou adicionar aqui o nosso ingrediente estrela que vai mudar tudo, que são os chips de chocolate. Ora bem, e como isto, ou se faz à série ou não se faz, vamos pôr assim uma boa quantidade, vamos pôr 100 gramas de chips de chocolate. E agora com a espátula vamos tentar envolvê-los aqui o melhor que conseguirmos na massa. Olhem, se quiserem também podem fazer isto à mão, eu pessoalmente não tenho nada contra, eu já vos expliquei várias vezes que eu gosto de mexer na comida com as mãos, e aliás daqui a pouco parece-me que quando estiver a formar as bolachas talvez precise de ajudar aqui com as mãos, vamos ver. Pronto, é isto. Agora, de seguida, quando envolverem os vossos chips na massa, sem misturar também demasiado, lá está, vamos pôr a tigela no frigorífico para que depois seja mais fácil moldar aqui as nossas cookies para de seguida pôr no forno. Vamos lá então, tapar e frigorífico. As nossas cookies já saíram do forno e eu deixei-as aqui arrefecer em cima de uma grade. Se vocês gostarem, porque eu tenho vindo a chamar bolachas, mas isto acaba por ter mais a forma de bolinho, não é? E então, se vocês quiserem que fiquem mais em forma de bolacha, aquilo que nós chamamos de bolacha mais achatada, é muito simples. Quando as levarem ao forno, calquem assim com a vossa mão para que elas fiquem mais planas. Eu, por mim, gosto delas exatamente assim com este feitiço. Como vocês podem ver, o facto de nós pormos o açúcar em pó faz com que elas fiquem com este aspecto assim, craquelado, faz lembrar aquelas bolachas Crinkles que muita gente gosta. Por falar nisso, eu também gosto imenso. Se calhar era uma receita a considerar aqui para o canal. Ora, deixem-me aí nos comentários a vossa opinião acerca deste assunto e digam-me quais são as vossas Crinkles favoritas. Eu, pessoalmente, gosto muito daquelas que são de limão. Bom, resta-nos ver aqui o interior das nossas cookies, bolachas ou bolinhos, como vocês quiserem chamar. Fiquem à vontade, desde que os façam e comam. Por falar nisso, em termos de comer, aqui em casa não duram assim tanto tempo, mas pronto. Se nas vossas casas for diferente, fiquem a saber que eles se conservam durante vários dias se colocarem assim numa lata de biscoitos. E agora vamos partir um para ver os nossos Chocolate Chips aqui por dentro. Olha, elas são mesmo macias, mesmo, mesmo macias. Olhem só para isto. Super, super recheadas de chocolate. Isto é mesmo, mesmo, muito geloso. Portanto, acho que vou ter que começar já a comê-las, não é? E assim que os outros que vivem cá em casa as apanharem, desconfio que isto não vai chegar até amanhã. Não vai mesmo. Entretanto, olhem, eu espero por vocês no próximo vídeo. Muitos beijinhos e até lá!